E aí, Braulio? Caião, dois testemunhos aqui, uma pergunta, vamos? Vamos. É assim, ó. Caião, passei por essa experiência traumática de cobertura espiritual, mas graças a Deus um amigo meu me apresentou o seu site, lendo suas cartas, estou me libertando do medo imposto pelos religiosos. Porém, não consigo nem conversar com essas supostas autoridades religiosas. Sempre que eu as vejo, me lembro do que passei nas mãos deles. Recentemente um me ligou, mas não quis atender. Preferi me afastar de todos. Essas supostas lideranças não diziam, você pecou, mas sim, você está em pecado. E a única forma de sair do pecado era obedecer a eles. Se eu não o fizesse, eu iria viver em maldição. Esse é um primeiro aí. Em alguma forma, todos pecaram, todos os dias carecem da glória de Deus. Às vezes a gente não está cometendo pecados que a nossa consciência deles nos acuse, porque eles não têm características de natureza já caricatamente pré-definida. Então a gente acha que está acima da carne seca, sem olhar o próprio espírito que cria esse tipo de interpretação, como já é pecaminoso, como a gente está lotado de tantas omissões, como nós somos contradições imensas, imensas. Nossa vida é lotada de contradição o dia inteiro em relação ao espírito da simplicidade do evangelho de Jesus. Eu tenho que, no mínimo, ter essa consciência de que o melhor de mim está aquém do que Jesus me oferece a ser. E tenho a alegria de, mesmo sabendo disso, ir provando dia a dia, pela imersão da minha consciência e da entrega em fé, o benefício crescente do evangelho no meu coração. Mas quem não faz essa decisão de andar nessa direção e nesse caminho todos os dias, com a renovação dessa consciência, cai nessa artimanha de dizer, ah, eu não estou em pecado hoje, porque o cara se aprovou nos quesitos ali de pecaminosidade, e se aprovou nos quesitos ali de pecaminosidade convencional, ele não está inserido em nenhuma delas, então ele não está em pecado. Ou, mesmo que a vida dele seja uma contradição, se ele é um dizimista que faz aquisição de indulgência, de perdão de pecados, com o pagamento do seu dízimo, e faz aquisições de bênçãos, e compra cobertura, e apaziguamente do pastor bruxo, que de outra feita poderia amaldiçoá-lo, ou ameaçá-lo, dizendo, olha irmão, você abriu uma brecha para o Senhor. Se o cara ainda está nesse espírito e não compreendeu o evangelho, a vida dele é miserável, e essa história que ele disse que está saindo, é ele? É ele. Ele, ele disse que está saindo, mas ainda ecoa nele esse negócio. Imagine um homem sendo transformado por fruto de medo. Olha que angústia, assomatório disso. É uma desfiguração, o homem vai ser desfigurado à custa do medo. É isso aí.